e fala meus amigos olha onde eu tô voando hoje eu estou aqui no bairro do trem hoje vou mostrar tudo sobre o bairro do trem onde só mora gente do bem é a frase que todo mundo usa até na localização aqui em macapá muito top esse bairro galera esse praticamente é um bairro central aqui em macapá você que não mora em macapá que já veio visitar ou tem vontade de visitar macapá esse é o bairro do trem e essa é a nossa famosa igreja do bairro do trem igreja Nossa Senhora da Conceição uma igreja muito conhecida uma das igrejas mais bonita que em macapá já fotografei muito casamento é batizado aqui nessa igreja é muito linda ela e é um é um ponto de referência de fé e agora já estou uma noite aqui continua aqui no mesmo local comecei a filmar era mais seis e trinta seis e quarenta aí tô voando eu perdi uma outra imagem eu pensava que tava filmando e não tava eu dei um balão bem legal ali e olha galera jogando bola aqui ó e esse campo aqui também você já conhece né você que mora aqui no bairro do trem é nossa referência que é o campo aqui no na nossa praça e olha só que mais bacana galera eu vou tá fazendo em outros bairro aí também galera vou ficar voando para mostrar para vocês conhecerem mais a nossa cidade na cidade de macapá do alto e aqui é um dos bairros mais bonitos que eu conheço aqui do bairro do trem eu não moro aqui mas conheço muita gente que mora aqui eu tenho muitos amigos nesse bairro e é assim que a gente vê nossa capital do alto à noite cara eu tenho orgulho de morar aqui na sua cidade eu gosto demais eu viajo muito para outros estados mas passa duas semanas uma semana duas semanas já tô doido para voltar porque eu gosto desse clima é desse povo que nossa muito 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 bom morar aqui olha só essas luzes essa essa esse esse céu cara olha esse céu aqui em macapá o céu aqui em macapá é fora de sério se esse fim de tarde aqui ó as luzes tudo ligado e e para ali já é o bairro brutizal aí já aqui no final da luz aqui já é o bairro araxá já pegando aqui a orla galera olha isso aqui é a grande orla de macapá aqui é a caesa aqui ó e onde é o água tratada a gente pega do rio amazonas e trata bem legal isso aqui e tudo isso aqui é hora galera isso aqui é uma rampa que onde os barcos encostam e aqui na frente aqui é é é é a nossa famosa fortaleza de são josé né galera aqui eu acho que o mundo todo conhece essa esse esse ponto turístico aqui no no amapá em macapá né galera então é isso pessoal eu vou ficando por aqui é você que quer ver mais vídeos meus é que tá vendo assistindo vídeo aqui pelo pela página no facebook escreve lá no meu canal é maximídia é mais fácil você encontrar o maxi giovani é vou deixar um link aqui também no meu canal aqui no nos comentários para você se inscrever lá beleza da essa força aqui para a gente apoia incentiva a gente criar mais vídeo mostrar é a nossa cidade para o mundo todo conhecer que nós aqui marca pá nós tem muitas belezas muitos lugares bacana para conhecer e vale a pena conhecer né galera e olha só isso é um clima gostoso muita gente ainda aqui ó nessa nessa rua que é a jovina de no ar muita gente saindo do trabalho para suas casas e é isso galera vendo uma praça aqui ó aqui na praça rolou um parquinho aí aqui e eu tô bem na frente dessas luas aqui ó tá os guarda municipal tá bem escuro onde eu tô abaixo das árvores então é isso meu pessoal tô indo embora fique com Deus até a próxima essa próxima semana vai ter mais vídeo ainda beleza